Em uma dose, a proteção contra três tipos de vírus da gripe. E é bom se preocupar. A doença já fez 36 vítimas do começo do ano até agora em Campo Grande. Reflexo da epidemia de H3N2 no país entre o fim de 2021 e começo de 2022. A vacina é aplicada de graça nos postos de saúde. Só é preciso saber se você faz parte de algum desses grupos priorizados da campanha de vacinação contra a gripe. Que agora abrange também os trabalhadores da educação, os profissionais das Forças Armadas e das Forças de Segurança e Salvamento. Basta apresentar um documento que comprove o vínculo de trabalho. A campanha segue para os outros públicos anteriormente priorizados, que são os idosos a partir de 60 anos, as gestantes, as mulheres que deram à luz há até 45 dias, as crianças entre seis meses e menos de cinco anos e os trabalhadores da saúde. Quem está na época tem que tomar, porque o índice está muito baixo. Até agora, pouco mais de 49 mil pessoas que têm prioridade foram imunizadas contra a influência na capital. A meta é chegar a 230 mil até o fim da campanha, dia 3 de junho. A baixa adesão até o momento preocupa, em especial com relação ao público das crianças. Para todos os grupos, de uma maneira geral, que já estão abertos para a vacinação da gripe aqui em Campo Grande, a gente está tendo uma baixa procura. Só que para crianças de seis meses até menores de cinco anos, que é o grupo que está aberto também, a adesão está sendo bem baixa. Do nosso público de quase 57 mil crianças para essa faixa etária, a gente tinha em torno de 4 mil. do nosso público de quase 58 mil.